Música Estamos apresentando mais uma edição do podcast Pedalar da Ecologia Audiovisual. A Pedalada é uma iniciativa autônoma e independente que se utiliza das bikes para percorrer diversos povoados e comunidades pelo interior do estado da Bahia, mais precisamente no município de Araci. Nessa edição estaremos apresentando a entrevista feita com Dona Flora, que mora na localidade conhecida como Pé de Serra, na zona rural do município de Araci. Dona Flora resgata as antigas cantigas que eram cantadas nos terreiros das casas de oração, que ficavam localizadas por toda a zona rural do município. Para mais informações, acesse a página do Facebook Pedalar da Ecologia Audiovisual ou o site desobediênciasonora.milharal.org Nessa edição, Dona Flora nos relata e também relembra as antigas cantigas que eram cantadas, proferidas, nas casas de reza, que aconteciam por toda a zona rural do município de Araci. Essas casas de reza eram as casas das pessoas comuns, que em determinadas circunstâncias, em determinados momentos, se faziam as rezas em homenagem e para pagar a promessa aos santos. E essas pessoas realizavam esse pagamento de promessa para os santos devido ao recebimento de alguma bênção, alguma graça, alguma situação favorável, né, que foi atendida pelo Santos. Após isso, as pessoas decidiam realizar as rezas, né, nas suas respectivas casas. E se convidavam pessoas, os vizinhos, as pessoas de outras localidades da zona rural. Geralmente vinham bastante pessoas, né, e tinha muita comida, tinha o momento das rezas, e depois também o momento onde as pessoas se dirigiam até os terreiros, que seriam os quintais dessas casas, e começavam a cantar, a proferir as cantigas. E as cantigas se caracterizavam por serem formadas por um círculo, né, e também pelo bater das palmas, né, o bater das mãos, que emitiam os sons, e as pessoas iam cantando, né, e era um momento bastante alegre, bastante nostálgico, né. Não, a gente ia perguntar se tu lembra de algum samba de roda. Eu lembro das roda, a metade das roda. A gente saía para as rezas, e lá tinha roda, cantava. Era essa aqui. É roda, roda também. Tá. Então tá assim. E aí a gente faz aquele acompanhamento, né. E aí todo mundo tirava uma. É, não tirava outra, tirava outra, tirava outra, tirava. Bonita perita, teu amor foi embora, não sei se tu namora, não sei se tu esperar. É bonita perita, teu amor foi embora, não sei se tu namora, não sei se tu esperar. E tem os versos também. Tem os versos. Quer falar alguma coisa agora que tu lembra? Vamos ver. Dentro de meu peito tem Dua chave, de um bofinho, Uma tranca, outra destranca, Quem quer ver, não faz assim. Olita perita, teu amor foi embora, Seis tu namora, não sei se tu esperar. Sete, sete, são quatro, Com mais sete, vinte e um. Tenho sete amor no mundo, Eu só tenho paixão por um. Lita perita, teu amor foi embora, Seis tu namora, não sei se tu esperar. Aí o povo fechava pra dentro. E aí ia cantando e ia rodando? É, ia cantando e rodando. Olha. E tinha algum som de batida, não? Assim, algum pandeiro? Não, não, pandeiro é só samba. Olha. É, aí é roda. E essas rodas acostumavam a acontecer quando, assim? Diga de reza. Qual é reza? Que tivesse, tinha roda lá fora. Esse povo novo, Não sabe o que é roda, é roda na roda, não. Não sabe? Não, não sabe, não. Muitos aí não conhecem. Sim. E é uma pele, né? Acabou, minha filha, acabou. Acabou. Foi se perdendo, né? Quando tinha reza, tinha aquela mofada, tudo. Vamos cantar roda, vamos cantar roda, vamos cantar. E hoje, não tem mais disso. Hoje é as grandes paredes. É, é verdade. Fimando droga. É. Essa também, essa tudo também. É verdade. É. E era uma brincadeira saudável, né? Todo mundo se divertia. Todo mundo se divertia. Maria, não é como hoje, não. Hoje não vai pra beber. Não tinha nada. Hoje tudo é da bebida, é mulher. Homem tudo bebendo, não tem jeito, não. É. Você acabando, né? Acabando. É verdade. Acabou. Mas que acabou, já. As mais velhas não fazem mais. Deixa eu ver se apareceu com a minha cabeça. Deixa eu ver com a roda. Já. Não estou? Eu já, já, já anotei aqui. Eu anotei um pedaço e o outro pedaço eu ligo depois e... Sim. E vejo qual é a outra parte. E eu ia perguntar também, tu lembra, o que que se comemora no 2 de março? É por conta de ter colocado o cruzeiro aí? Que faz a reza? Ou é algum santo? Eu nem sei. É algum. O que que eles comemoram no dia 2 de março? No dia 2 de março. Não comemora nada. Era só... Tem a reza, né? Só a reza. E o povo que vinha visitar. E agora, é só os meninos que vêm soltar o fogo. Soltar o fogo só. Porque eu achei que era dia de algum santo, sabe? Não, não tem samba, né? Não. É uma reza simples. É de dia também. Só fazia, é como eu estou dizendo. A senhora, 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 a senhora. E o da serena, quer ver serena, quer ver serena, quer ver serena. Sete, sete, só quatro, com mais sete, e vinte. Tenho sete amor no mundo, só tenho paixão aqui. O da serena, quer ver serena, quer ver serena, quer ver serena. Menina, cabelo solto, escorrido pelas costas O filho que tu me disse, quero saber da reforma Oh, da serena, quero serena Serena, quero serena Menina, dos olhos cedos, com brancelha de vilinho Menino, teu pai é pobre, mas teus olhos valem tudo Quero ver serena, quero ver serena Oh, da serena, quero ver serena Dentro de meu peito tem duas chaves do bom fim Uma tranquilidade estranca, quem quer bem não faz assim Depois de duas chaves do bom fim, como é que é? Dua chaves do bom fim, uma tranquilidade estranca, quem quer bem não faz assim Aham, olha Oh, da serena, quer ver serena Quer ver serena, quer ver serena Olha, ninguém canta mais isso Ninguém canta mais Que não tem roda mais Só a gente quer pôr Mas eu acho que é pro povo que não sabe fazer, não sabe né Mas assim, se perdeu né Não sabe nenhum, não ligo não Eu sei um versinho também, viu Flora Gosto de morar no alto Porque no alto eu vejo bem Vejo a casa do meu sogro e os olhos do meu bem Se dali que esse noite aí foi Foi Se tivesse na roda eu já ia saber, né Já ia saber, né Pelo menos, né Se fosse o fogo queimava a casa de praia Quem tem início Se fosse a morte matava quem não mora com o meu bem Quer sentar aí ou tá ligeiro, né Não, pode falar, eu consigo Se você cantar de novo eu consigo copiar É Se fosse o fogo queimava a casa de praia quem tem Se fosse a morte matava quem não mora com o meu bem Me roda, serena, quero ver, serena Quero ver, serena, quero ver, serena Eu sabe, eu mando e repitei, mas agora Eu não esqueci, entende Nessa mentona velha Um bicho, olha Não esquece as coisas Não é mais como era, não É porque eu acho que se acontecesse mais vezes As rodas, as pessoas lembravam É, lembravam Porque estavam sempre fazendo a mesma coisa Sim, mas cadê? O que a gente vai ficar, não fica velho Vai esquecer Tudo que a gente não fica repetindo De vez em quando a gente esquece É, esquece mesmo Eu mesmo lá em São Paulo esqueci Um monte de planta aí que eu conhecia Aí eu olho pra planta e falo Mas como que é o nome disso? Aí ficam puxando na mente Pra lembrar o nome daquilo Quando fica renovo a alegria é ruim Quando fica vendo é que é O juiz é um Quando é novo Quando vai caindo pra idade O juiz já é outro É, parece que o juiz endurece É Ficou tão bonito na vandana, né? Ficou E os cariru, Flora? Os cariru também tinham essas cantilhas de roda? Não, os cariru é só o samba Só o samba mesmo? É só o samba Aí tem um instrumento lá E tem as pessoas que puxam Que puxa e bate o pano dele Coisa mais Não tem roda Porque não quer, hein? É, né? Tudo é no fecho em cima Passando de comer E aquele barulho medoso Mas dá pra cantar roda Porque não quer Quer aprender a cantar roda? Eu quero Tô anotando tudo aqui Tu sabe, querida? Eu não sabia o bom Mas eu quis ter Quando ele não sai Aí tu quer É No meu tempo É bom Quer dizer Tempo ainda tá ainda Mas eu tô velho Não me delegue mais Nada De delegando mais nada Mas É Tinha tempo em todo lugar, né? Olha É No sítio No sítio No vento No rumo No podato No ato grande E hoje não tem lugar nenhum Não é tudo assim Com o esquerdo de bordo Não se vê dizer Não se vê dizer Pula Não vai fazer uma Fazer uma reta Não É tudo com Porque só Se fizer um adjuntinho de gente Aí vai ter briga E aí vai E é barulho E aí o povo Deixar de mão E aí o povo Cai tudo Rebelo Cai tudo Se disser Tem uma festa Todo mundo tá no pé Mas se disser Tem uma reza Ninguém quer E nada Diz logo Logo o povo Cara como a merda A maioria do povo Tudo crente É Acabou a reza Acabou só a reza Crente não acredita Crente não acredita Em reza Nem em santo Eu me lembro Eu tava limpando Mas depois que O que estava meu pai Eu tava limpando Quando iam ali Nasadinho ali Na laje Quando sobe Eu pular lá Ela pular de cá Vando é tia E eu pular lá Ela pularam Pularam Vocês estão trabalhando Limpando o que? O caminho foi Porque vai de reza Na Santa Cunha No dia dos mar Reza? Que reza? É cruzeiro É um pedaço de pau Que faz uma estaca Um esteijo Um frechado Uma casa Mas porque ela era crente É Mas isso aí é verdade É um pedaço de pau Só que o povo tem fé É E é dele E o padre E o padre E o padre E acontecem essas coisas Aí o povo fica pra ele Tá né? É Quer dizer que Deus não teve licença O Freire não teve licença De conhecer Deus Mas tem a semelhança Que os santos Querem saber Que tem Deus no céu Não é Mas pra quem não é crente Pra quem é crente Não Entendeu? Não Outros Já vai certinho Pois já sabe Quando morreu Antes de morrer Vai certinho Pó Céu Como? Como é que vai? Se um for que os outros Tudo iram É É A Vanette A Vanette E a Miriam só Eu e a Diana não É A Diana não era a Miriam É porque a gente foi Na verdade obrigada Na verdade eles obrigavam a gente mulher a ir Os meninos eles deixavam mais soltos Mas a gente eles É É Nunca quiseram Mas se deixasse a gente escolher A gente não queria também não É mesmo É Não pode nada né Não pode namorar Não pode nada Não pode sair Não pode dançar Aí era ruim demais É Não despedir Não despediram Não tem se despedir Não tem se despedir Não pode tirar É Só vai estar O negócio dele lá mesmo A outra coisa não vai É É E os crentes é tudo chato né É O povo chato Vamos já, né? É. Ai meu Deus. Rata mala mala rato, tomar meu amor no segundo. Rata mala mala rato, tomar meu amor no segundo. Se soubesse que tu vinha sexta-feira de tardinha, mandava eu ter ido com a rua Alexandrinho. Ele gira, né? Não tá fácil. Não, mas pode ir que eu anoto metade e a outra metade anoto depois. Pode ir, pode. Fica à vontade. É. Pode ficar aí, mas bota aqui. É gravador mesmo. Rata mala mala rato, tomar meu amor no segundo. Se soubesse que tu vinha sexta-feira de tardinha, mandava eu ter ido com a rua Alexandrinho. Rata mala mala rato, tomar meu amor no segundo. Com o cabelo solto, escondido pelas coisas. Que nunca tinha me disse que era o sábado da reposa. Rasta, mala, mala, rastou, tomara o meu amor, maniocinho e gozou. Me cai daquela fé, passa a boi, passa a boi, passa as moreninhas do cabelo, caixinha. Rasta, mala, mala, rastou, tomara o meu amor, maniocinho e gozou. Rasta, mala, mala, rastou, tomara o meu amor, maniocinho e gozou. Rasta, mala, mala, rastou, tomara o meu amor, maniocinho e gozou. Mas não vamos fazer com o João? Não, hoje não. Não. Não, a gente foi esse dia. Eu fui lá esse dia. Domingo à tarde, consegui o nome de mais duas pessoas. Ele também quer entrevistar o pessoal do Bró pra pegar aquelas cantorias de reis lá que acontecem no Caridu. Como tem a batiza do pandeiro, a gente não escuta muito bem o que ele estava falando, então a gente queria que eles falassem pra nós anotar também, pra pegar. Eu sei. É, isso é um dia que eles tiverem tudo, né? É. Final de semana, né? É, eu acho que de domingo, né, o Zazinho estava lá. É, de domingo. Porque eles cantam reis. É, cantam reis. É verdade. Dos Santos, dos Cosmos, dos Crispim. É, é. Ok. Lembrou bastante que tivésse, né? É, muito bom. É. Acharam bom? Eu achei. Aqui eu tenho uns que tá pela metade, mas depois eu completo. É até emocionante, né? É, é verdade. Nós só não falamos dessas coisas, né? Não tem nada. Não. Só a música. Televisão e rádio e som. Não tem nada. E o show quando tem, você não entende nem o que eles estão falando, porque o som é mais alto do que o cantor. É. Não dá pra escutar o que o cantor tá falando. Não é? Você nem sabe a letra que ele tá cantando. Que ele tá cantando. Que tá cantando. Você só vê aqueles barulhos. Zoom, zoom. Fazendo o som do guri aí. E é tudo na memória, né? É. Ninguém não sabe nada, né? Não. É tudo sentado na cabeça. Falou, nega. Até mais. Tá. Tem uma foto sua aqui e ficou bonita, viu? Depois a gente mostra. Acabou, tá ali. Acabou, tá ali. Eu atirei sofrer no pendão do meu, atirei mais não matei no pendão do meu. Aí é bom de umas pessoas. Um canta e o outro rebate. Assim, não vê? Eu atirei sofrer no pendão do meu. Aí o outro vai. Eu atirei mais não matei no pendão do meu. É um som lindo. É um som lindo. É um som lindo. Eu atirei sofrer no pendão do meu. Muito. Eu atirei mais não matei no pendão do meu. E aí a gente... Tá, tá, tá. É de moi. Sim? É como se fosse primeiro, segundo agora, né? É. É bonito, cara. Eu atirei sofrer no pendão do meu. Eu atirei mais não matei no pendão do meu. Eu atirei e sofri no pendão do meu, atirei, manho, matei no pendão do meu. Sexta-feira de tardinha estou, se eu soubesse que tu vinha, sexta-feira de tardinha, abarrei o terreiro com a rosa lixandinha. Eu atirei e sofri no pendão do meu, atirei, manho, matei no pendão do meu. Eu atirei e sofri no pendão do meu, atirei, manho, matei no pendão do meu. Dentro de meu peito tendo a chave do porfinho, a trancotada branca com o cabelo faz assim. Sofri no pendão do meu, atirei, manho, matei no pendão do meu. Ó, chama, enquanto não aparecer gente ele não acredita. É, é. Aí. Ó, tem? A gente lá fala, sim, sim. Olha, chama ele. O que está bem, olha, o que está bem que está de pau. É, é a Fema. Ele já esteve preso aqui. E o Alexandre, o Arlão, soltou. Eram os dois. O homem e a mulher. Aí ele soltou a Fema, ficou macho. Aí agora se dá, né? Agora tem que soltar o macho, né? É, ele solta, não, Arlão. Quando disse que para soltar, só falta dar ataque. Na verdade é bom criar solto, né? Assim como tem planta, você bota um milho pisado, ele vê um monte. Ele ficou um milho e vai embora. Agora tem um sanguinho, viu? Rapinho, disse. Oh, Zabel, tu quer café com leite, ou leite com café? Zabel, me disse que é. Oh, Helena, oh, Zabel, tu quer café com leite, ou leite com café? Oh, Helena, me disse que é. Oh, Helena, me disse que é. Oh, Helena, me disse que é. Esse sabe quem aqui, assim? É? É. Oh, Helena, oh, Zabel, tu quer café com leite, ou leite com café? Oh, Helena, me disse que é. Oh, Helena, me disse que é. Oh, Helena, me disse que é. É. Pronto. Oh, Helena, oh, Zabel, tu quer café com leite, ou leite com café? Oh, Helena, me disse que é. Oh, Helena, me disse que é. Oh, Helena, oh, Zabel, tu quer café com leite, ou leite com café? Oh, Helena, me disse que é. Oh, Helena, me disse que é. E a roda podia participar homem, mulher, criança, quem quisesse? É, quem quiser. É, quem quiser. É, quem quiser. Novo, velho, e todo mundo. Quem quiser entrar hoje, ela não empata, não. Não, né? Não. E tinha roda pequena, roda grande? Não, né? De menina pequena e de mulher grande. De todo jeito, os homens entravam nas grandes, entravam nas pequenas. E falavam os versos também? Também. Não diziam os versos, os outros respondiam. É uma beleza. É bonita, né? É mesmo. Homem, mulher, criança, todo mundo, né? É, não tem separação, não. Tudo um jeito só. Eu lembrei de outro versinho também, da cobra. Nasci ninho, ninho de cobra. Cobra quer cobra, não morde. A cobra conhece outra cobra. Não precisa dizer quem é cobra. Consciência é bonita. Uma coisa puxa no outro, né? Não é? Você tá falando aí, eu não sei. Ele bota tudo no papel, né? Bota tudo. E a pessoa podia criar também um verso, né? Se ela quisesse. Se ela... Na hora, né? Sim, na hora. Se ela quisesse criar um versinho. Naquele tempo, não tinha rádio, não tinha celular, não tinha nada. Ninguém gravava, era de cabeça. Era tudo... Era inventado. Ah, inventado. Era a cabeça de preguiça. Entendi. Não tinha rádio, não tinha... Não tinha nada. Era visão, não tinha nada. Era tipo um repente. Era de repente mesmo. Um sonho. Entendi. Podia você ir para a roda já com o samba, com o vestinho decorado? Era só chegar lá e tirar o vestinho na roda. É, não tinha negócio, não. Esse aqui era marinara. Opa! 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 Beleza? Beleza? Beleza. Tá tudo? Tudo. Onde é que a dor é rica aqui? Aí na frente. Você quer tirar os embum inchados aqui? Onde é que eu acho aqui? Eu sei. Eu não sei falar lugar nenhum, não posso me informar nada. É, ninguém sabe de embum, meu filho. Porque... Embum tinha... Carregaram mais o sol e... Chorcharam tudo. É, mas eu acho que foi daqui pra cá, não foi? Foi. Foi. Mas aqui nem passou direito, foi fininho. Mas tem, por aí tem. Deve ter. Dizem que carregou muito os embumzeiros, agora caindo com o sol. Deve ter. É. Mas repara por aí. Tem algum embumzeiro. É. É, é. É aí na frente, é? É. Pode viajar na estrada. É. Onde tem uma presa que tem umas lajes aí, ela vai ir. Passou dessas casas aí? É a cabinha de trás, não é? Dentro da roça. É pertinho. É perto. Tem até uma presa encostada. É? É. Mas no horário desse Sérgio, você acha que não é apanhado? Que? Vê? Não é apanhado não, a gente tá pra apanhar. Ah, eu pensei que o Henrique sabia, eles me mandam você buscar. Não, tá pra catar. Não é apanhado, é? É. É. Vá experimentar pra vir. Acha bem demais! Achapanhado também, né? É. Era molezinha, né? É, moleza demais. É. É moleza demais. Até logo! Vê! Vê! E tu acha que numa hora que tem como essas cantigas de roda voltar a acontecer? Quem sabe, menina? Olha, não sei não, minha filha, porque essas mais novas eu não tenho que saber visto. Essas mais novas do que vocês não... E se fosse ensinado na escola? É, nas escolas que tem as cantilhas. Se for ensinar, alguma pega. Alguma pega, que não é impossível. Não é todas que sabem também, mas o cara voltando para frente pode até E o teu filho faz aquelas casinhas ali para o santo? É, ele fez até de velho. Fez várias casinhas, né? Três? Três. Porque ele reza no povo. Ele reza? Olha. Legal se ele desse entrevista para nós também, né, Daniel? Dó. Não ia ser legal? Mãe. Se ele quisesse falar com nós também. Será que ele fala? Fala, não é o cordinho dele. Não? Ele está em casa. A gente está entrevistando o benzedeiro, o benzedeiro, o rezadeiro, né? O pessoal que reza, assim. Porque está ficando raro também, né? Está se acabando. Está se acabando também. É, a gente só conheceu aqui a pequena exerfa do Vienne que faz, que vende, né? Não tem mais ninguém. Ninguém. É, eu falei que tinha um banheirê aqui, que o banheirê fazia um trabalho. Fazia? A dona Tide, a gente entrevistou ela também. Prefeitinha aqui, hein? É. Está com quem está dormindo. Você quando está falando, eu vi ela. Vi. A Tide. A Tide. Quem ensinou vocês para ir lá? É tudo, é tudo. Ela, o Mundinho, encontramos o Mundinho, comentamos. Aí o Mundinho ficou sabendo que a gente estava fazendo isso. Ele gostou do projeto? Foi. Ele falou, ah, tem a minha sogra. Ah, Tide, que é parteira. Parece que é a única que tem aqui que é parteira ainda, né? É, não pega mais não. Olha. É, ela não pega mais não. Só tinha ela, só. É, só. A primeira criança que ela pegou foi 71, né? Foi. A primeira parte da... A da Marnava foi ela que pegou, deixa eu ver duas. A Sufciana foi o primeiro. E a Tainá. E os médicos. Então, deu para pegar bastante aqui. Aí a gente estava pensando em colocar no livrinho e depois... Com o nome da senhora. É, e depois quem sabe não ensinar na escola, né? Com a criança assim. Já aprendi a ler, já aprendi a cantar. É. Não é nada demais. Não, não. Deu quatro cantilhas? Deu até mais, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Umas nove é o dez. Hoje é só. Se chegasse mais, era mil. É, eu. É, eu. É, pudemos perceber, ter uma... Uma... Uma vaga noção, né? De como possivelmente seriam essas cantigas, quando realizamos uma documentação, um registro da festa do Cariru na casa, no terreiro da Dona Pequena, que é uma moradora ali também, ali próximo dessa região em que reside a Dona Flora. E durante o Cariru, que foi dado pela Dona Pequena, em fevereiro desse ano, agora de 2017, houve cantos que não houve a utilização de instrumentos musicais, apenas os sons das palmas da mão e aquela dança em circo. E isso nos remeteu de como seriam mais ou menos as cantigas na qual a Dona Flora mencionou. Claro que essa comparação que eu estou dizendo pode não ter muito nexo, mesmo porque esse cântico, essa roda que foi proferida na casa da Dona Pequena está inserida num contexto muito específico, que é dentro da festa do Cariru. Mas eu dei isso como exemplo porque pode haver alguma assimilitude em relação às cantigas que a Dona Flora nos relembrou e descreveu tão belas. Pelo que pudemos perceber, segundo o próprio relato da Dona Flora, essa prática das cantigas, elas não são mais realizadas, feitas. Mas elas, mas as letras, as cantigas, elas ainda resistem na memória popular, que aí se inclui a Dona Flora e outras pessoas mais antigas ali daquela região. É inevitável também que essa dimensão, essa compreensão que a gente está tendo, ela é muito opaca ainda, muito rígida. Mas até o momento o que parece é que essas práticas, essas cantigas, elas não são mais realizadas nessas casas de reza, né? Onde eram as casas das pessoas que faziam determinadas promessas aos santos e depois em retribuição, né? Por serem atendidas, de alguma forma, elas organizavam essas rezas, né? Que eram realizadas de forma comunitária, né? Eles convidavam os vizinhos, as pessoas ali próximas daquelas regiões que vinham de sítios, enfim, de localidades distantes. E as letras, né, das cantigas se referiam ao cotidiano das pessoas, dos agricultores, dos camponeses, né? Dessa região. Então tinham referências à agricultura, à criação de animais, aos elementos da flora, da fauna, aos encantamentos, né? As lendas, também em relação às situações de amizade, de namoro, desafetos, né? Então, todos esses elementos faziam parte da estrutura, da composição das cantigas, né? Infelizmente, nós pudemos perceber, nós do Pedalada e também pela fala da Dona Flora, As cantigas, hoje em dia, não são mais praticadas nessa região. Essas cantigas apenas permanecem e resistem na memória das pessoas mais velhas, né? Nessa memória coletiva das pessoas que residem nessa região. Tchau, tchau. 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 Tchau.